Música Olha o ai que preso com a ralé Bangu ou tremendé, bangu ou tremendé Não consegue nem pagar um café Não tem capilé, não tem capilé Quem mandou não ter um diploma Não vai mais comer canapé Mas pode ficar relaxado Tonhão te faz um cafuné Corta a sozinha dele Corta a sozinha dele Cortar o cabelo dele Peruca, cortar o cabelo dele